É hora de dar bom dia de coração ao Brasil, onde os sonhos voltam a ganhar asas e a força do povo se une para construir um país verdadeiramente independente. Hoje, celebramos não apenas o marco histórico, mas também a fé que impulsiona nossa jornada diária, no rumo certo, em direção a um futuro brilhante. A independência do Brasil não é apenas um evento do passado, é uma conquista que se renova a cada amanhecer. Hoje, enxergamos um Brasil onde a independência é construída por meio do diálogo, respeito mútuo e da busca pelo consenso. É por isso que estão de volta programas como Bolsa Família, PAC, Luz para Todos, Mais Médicos. Ao todo, já são mais de 40 programas e ações retomados para dar ao povo brasileiro o direito de trilhar seu caminho com esperança. O Brasil independente que a gente quer construir é aquele onde todos têm acesso à educação, saúde e alimentação de qualidade. Onde as pessoas têm oportunidade de trabalhar. Onde cada criança é encorajada a sonhar alto. A soberania se garante com investimentos recordes no Plano Safra e Plano Nacional de Agricultura Familiar. Nossa independência brilha em todas as cores, sotaques e ritmos que ecoam em nosso vasto território. Celebramos a diversidade que nos torna únicos. A independência também se reflete em nossa busca pelo conhecimento, na capacidade de inovar e de sermos guardiões do nosso meio ambiente. De olhar para o futuro, investindo em tecnologia e sustentabilidade. O Brasil independente é aquele que fala de igual para igual com outros países. Que busca soluções em comum acordo e exerce seu papel de liderança para contribuir com o desenvolvimento regional. O Brasil independente é esse que podemos enxergar hoje. Onde todas as brasileiras e todos os brasileiros estão incluídos com orgulho e esperança. Neste 7 de setembro, celebramos uma independência que se conquista a cada dia. E um futuro que estamos construindo juntos. Afinal, todos nós queremos a mesma coisa. Ver o Brasil cada vez mais grandioso, soberano e feliz. Governo Federal. União e Reconstrução. 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 Governo Federal. União e Reconstrução.